Municipais e Regionalização, da primeira sessão legislativa ordinária, da vigésima legislatura, declaro aberta a nossa reunião. Os deputados que se encontram presentes, por favor, registrem a sua presença no terminal, não havendo possibilidade, comuniquem à mesa. Se o dedão seu estiver funcionando... Registradas as presenças, queremos agradecer a presença da deputada estadual Alei Portela, do deputado estadual Ricardo Campos, justificando a ausência do deputado Cristiano Silveira, presidente desta comissão. Então, neste ato, eu presido junto com vocês para que a gente dê bom andamento aos trabalhos. Agradecemos a presença de todos e todas aqui no plenário, convidadas e convidados, que também nos ajudarão a ter bom êxito dessa reunião. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Passamos agora à finalidade desta reunião. Uma reunião que se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições desta comissão. da ordem do dia, que é a segunda fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de disposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 494, de 2023, em turno único, de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, que requer, seja formulado o voto de congratulações com a comunidade de Santa Luzia, por ocasião do tricentésimo, do trigésimo, perdão aqui, que agora eu embolei a marcha. É o tricentésimo, trigésimo primeiro aniversário desse município. Por favor, ignorem o meu lapso. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Dou o requerimento por aprovado. Requerimento nº 545, de 2023, em turno único, de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, que requer, seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Antônio Gomes dos Santos, o Tição. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Damos por aprovado o requerimento de manifestação de pesar pelo falecimento do Antônio Gomes dos Santos, o Tição. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação e a proposição da comissão. E nós, antes de abrirmos esta palavra, gostaria de dizer da importância desta reunião acontecer no dia 22 de março, Dia Internacional da Água, instituído pela ONU em 1991, deputado Alê. Esta que talvez seja a única razão para que ainda permaneçam populações, ocupações, nos municípios e cidades, porque sem água não há como sobreviver. Esta comissão, que tem por nome Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, tem o dever de dar a cumprir a sua função social, de reconhecer que o direito humano à água ele é o precedente de qualquer outro direito. Por esta razão, o cuidado com as águas, tanto no sentido da sua qualidade, quanto em quantidade ao ser humano, são vitais para que a gente possa prosseguir com políticas públicas, sejam elas da moradia, da regularização fundiária, do saneamento ambiental, da mobilidade urbana, do planejamento como um direito, enfim, o direito à água é também o direito à cidade. Então, este contexto da abertura desta reunião se faz presente esta homenagem e este requerimento que faço que seja assinado por todos os membros aqui desta comissão e dando também ciência aos demais poderes em Minas Gerais da importância da economização da água, mas também de pautar projetos importantes para o tratamento dos resíduos sólidos. Nesse sentido, solicito ao Ricardo e à deputada Alê Portela que também possam assinar esse requerimento e fazer também com que chegue ao Ministério Público, ao Governo do Estado de Minas Gerais, ao Poder Judiciário e também às agências metropolitanas do Vale do Aço e da região metropolitana de Belo Horizonte. Indago aos deputados e deputadas se há matéria a ser apresentada nesta fase, ficando aí à disposição registrarem o pedido no microfone. Pelote, senhor presidente. Deputado, a deputada Alê pode fazê-lo antes do senhor? Claro. Deputada. Obrigada, deputado Cristiano, pela gentileza, ao nosso presidente, deputado Leleco, importante ressaltar e parabenizar pela iniciativa e ressaltar sempre a água como um bem público, um bem de acesso a todos. Gostaria de dizer para vocês que a água como um direito fundamental e garantia constitucional é uma novidade que tem sido discutida a partir de 2010. Então, há menos de 15 anos, 13 anos apenas, nós estamos falando que a água é uma garantia, que é garantia da vida, que nós precisamos para viver qualquer ser humano. A ONU tem discutido isso, há pouco tempo. E eu não posso deixar de citar aqui o professor Paulo Afonso Leme Machado, um ambientalista, jurista, renomado no direito ambiental brasileiro, que diz o seguinte, chegaremos a uma época em que haveremos de afirmar que tudo que tem vida tem dignidade, ainda que não seja sujeito de direitos, mas necessite dos seres humanos para defenderem os seus direitos. A água é um componente vivo e nós precisamos dela para viver. E é muito importante, Cristiano, ressaltar que essa casa tem compromisso com a vida, tem compromisso com a dignidade humana e tem compromisso com a vida, com a água, com a dignidade da pessoa humana e com a população mineira. Nós só conseguimos atingir uma política pública de verdade se nós temos as necessidades básicas fundamentadas e garantidas pela lei. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputada Lê Portela. o seu conhecimento, a sua presença nesta comissão não só nos traz a delicadeza de compreensão de que a água é feminina e que esta luta antes de mais nada pertence à maioria da população que são as mulheres, as que mais sofrem pela escassez, pela não oportunidade de acesso à água e, sobretudo, aquelas e aqueles que sabem que a água primeira da vida é o leite materno. Portanto, tratemos a água com o mesmo cuidado que devemos tratar as mulheres. Deputado Ricardo Campos. Presidente, com grande alegria que eu venho aqui cumprimentá-lo por presidir essa importante reunião da Assembleia juntamente com as nossas amigas, deputada Lê Portela, deputada Bela Gonçalves e eu venho aqui enquanto membro dessa comissão trazer alguns requerimentos de alguns assuntos muito importantes para o conjunto de lideranças as quais nós convidamos para participarem conosco aqui dessa sessão. Nós temos aqui hoje a alegria de recebermos os amigos estimados vereadores do município de Espinosa, o vereador Dauri, o vereador Tônio de Louro, o vereador Ananias, o vereador Gilberto, que acabou de chegar ali nosso amigo e, juntamente com eles, também o vereador Gino, do município de Felislândia, onde nós iremos trazer aqui alguns requerimentos para que essa comissão possa nos ajudar a intervir no tal governo do Estado, para que o governo possa mudar a reflexão, possa mudar o pensamento e a ação com relação às ações que ele tem para alguns assuntos aqui, deputado Leleco. Cumprimentar aqui também o nosso amigo, secretário de Saúde do município de Curral de Dentro, o Manuel Fagundes de Oliveira Neto, que faz um grande trabalho na gestão da saúde lá. E também, aqui eu quero cumprimentar alguns gestores do artesanato. Está ali a Maria Aparecida, lá de Itamarandiba, a Maria do Carmo, grande artesã de Turmalina, e também o JR, que é um grande produtor cultural. Ao convidá-los para estar conosco, convidei também dois amigos, gestores da cultura, gestores do poder público, que é o nosso amigo Ronaldo Lima, que sempre tem colaborado com a promoção do artesanato no Estado, e também nossa amiga Márcia Grazotinho. O intuito da minha fala aqui, deputado Leleco, é para que, no âmbito da Comissão de Assuntos Municipais, e assim como a nossa Comissão de Participação Popular tenha capacidade e a pluralidade de discutir todos os assuntos, trazer o âmbito dos problemas da realidade do mineiro, para que essa casa possa levar a proposta de solução para o governador. Recebemos aqui a reclamação de vários secretários municipais de saúde, inclusive da prefeita Marília Campos, do prefeito Danilo Veloso, do nosso nobre secretário de saúde, de Curral de Dentro, onde nós temos um marco no Estado de Minas Gerais. A saúde de Minas Gerais, ela fica congestionada e congelada, deputado Leleco, em função de resoluções. Recursos são destinados para os municípios que não conseguem executar os recursos, uma vez que eles são carimbados para uma ação que só cumpre a finalidade contábil do Estado. E aí, nós temos o caso do município de contagem com mais de 50 milhões de reais em caixa da saúde, que poderia ser utilizado para aquisição de medicamentos, para cirurgias eletivas, como forma de reduzir a fila e o recurso não pode ser utilizado porque tem que cumprir regramento do Estado. Então, deputado Leleco, eu queria aqui pedir o apoio dos novos colegas aqui desse parlamento, em especial da comissão, para que nós requeramos, vou pedir aqui um requerimento da comissão de assuntos municipais para a Secretaria Estadual de Saúde, pedindo para que o Estado possa garantir aos municípios o direito de executar os recursos oriundos da saúde nas áreas afins de necessidade do município e não meramente, vereador Dauri, para cumprimento de cota orçamentária do Estado. Com isso, nós teremos a redução do gargalo das cirurgias eletivas no município, teremos mais medicamentos nos postos básicos de saúde e conseguiremos cumprir aí que o Estado faça a garantia constitucional do acesso à saúde. Então, deputado D'Aleco, eu queria pedir aqui aos nossos colegas consultores que pudéssemos, com o apoio dos deputados e deputadas aqui presentes, aprovar um requerimento desta comissão pedindo ao governo do Estado um estudo para que a Secretaria Estadual de Saúde deixe com que os municípios executem os recursos na área da saúde dentro da cota constitucional naquilo que eles precisam e não naquilo que o Estado deseja cumprir cota constitucional. Então, esse é um primeiro pedido que eu quero trazer aqui a essa comissão e também venho aqui falar, companheiro D'Aleco, a deputada Ali colocou muito bem aqui um posicionamento com relação à água e é isso mesmo, deputada, água é vida, água é saúde e nós que somos do Grotão lá do norte de Minas é que bem sofremos a falta da água de qualidade. Tem aqui um projeto de lei da nossa autoria que correlaciona se água é vida, se água é saúde, por qual motivo o governo do Estado e os municípios têm que investir em água não como saúde e sim como infraestrutura. Então, nós estamos aqui, deputado D'Aleco, apresentando uma proposta de lei nessa casa onde nós queremos fazer um debate nesta comissão de assuntos municipais para que o Estado assuma de vez que investimento em água é investimento em saúde. Quando eu falo isso, deputado D'Aleco, do ponto de vista bem prático, lá no município de São João da Ponte, lá no município de Montalvânia ou Felislândia ou também lá em Espinosa, a cota orçamentária que o município dispõe em saúde, ele não pode sequer colocar um clorador em um posto artesiano, porque não entende que é investimento em água, em saúde. Ele não pode perfurar um posto artesiano ou equipar um posto artesiano de uma comunidade carente que não tem água com recursos disponíveis na conta saúde, porque a bendita da resolução do Estado não considera que o investimento em água de qualidade é saúde. Então, nós queremos aqui apresentar mais um requerimento, para que nós possamos promover um debate nessa comissão de assuntos municipais com os municípios, com o governo do Estado, para afirmarmos um compromisso e um entendimento constitucional. se a Constituição garante que acesso à água é um direito a todo cidadão e é um investimento em saúde, nós temos que condicionar também para o Tribunal de Contas e para o governo do Estado que o nosso secretário de Saúde, Curral de Dentro, que o secretário de Saúde do município de Spinoza, Montalvânia ou qualquer cidade como Belo Horizonte e tantas outras, podem fazer o investimento em água de qualidade como investimento em saúde. Então, é um pedido que nós fazemos aqui com o apoio dessa consultoria também para que nós possamos fazer com que a água realmente seja vida e seja saúde. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Eu quero endossar este seu pedido de requerimento assinando junto. Lembrando que agora, antes de chegar aqui, estive na Comissão de Agropecuária, eu sou o único suplente onde requeri que seja debatido o projeto de lei 3715 de autoria do deputado federal Padre João, que está na Comissão de Minas e Energia aguardando parecer, que trata das barraginhas ecotécnicas e do acesso à água, sobretudo, com o direito da população, das comunidades, terem um investimento público que hoje é caracterizado como investimento em propriedade privada. Como a gente sabe que acesso à água e acesso ao rio, aos córregos e lagos deve ser universal, nós entendemos que as políticas públicas e recursos que são de origem do tesouro possam ser utilizados para as barraginhas, para as curvas de nível, para, quando necessário, a perfuração de postos artesianos, que, em casos, é a única forma de acesso à água, sempre priorizando a recarga das nascentes por meio das ecotécnicas. Então, nós endossamos o seu pedido como um pedido muito especial desse dia, ao passo que chamaremos os agricultores familiares, aqui quero, evidentemente, dar as boas-vindas aos que representam o município de Curral de Dentro, Montalvânia, quais outros municípios presentes? Espinoza, minha esposa, que é de comercinho, a gente sabe bem, ali para o Curral de Dentro, como é que a gente chega, eu já dormi ali num campo, pensando que eu estava longe, depois de dirigir de ouro fino até o comercinho, eu parei ali em Curral de Dentro e fiquei num campo achando que estava longe, eu estava pertinho. Então, a gente, com muita alegria, acolhe a todos e todas que sabem o valor daqueles e daquelas que defendem o solo hoje, dos agrotóxicos, que são os agricultores familiares, e viva a agricultura familiar e o campesinato brasileiro. Sobre a mesa, sobre a mesa, perdão, desculpa, quero registrar a presença do nosso companheiro, deputado Rodrigo, que pede também aqui esta palavra e concedida de imediato. Presidente Leleco, obrigado aí pelo espaço, deputado Ricardo, deputada Lê, a todos aqui que nos acompanham na Comissão de Assuntos Municipais. Eu quero, primeiramente, deixar aqui o pedido de um requerimento, senhor presidente, para uma audiência pública, para que nós possamos debater aqui no âmbito dessa comissão, o tema de cidades inteligentes. Nós precisamos buscar hoje no âmbito do Estado de Minas Gerais a construção de algumas legislações específicas e passar essa orientação aos municípios, às câmaras municipais, de qual uma legislação mínima que pode promover a cidade a um trabalho de cidade inteligente. muitas pessoas confundem cidade inteligente com cidade tecnológica, acham que é o Wi-Fi na praça, acham que é o LED, mas a maior inteligência que existe dentro de uma cidade são as pessoas que vivem, que habitam e que desempenham as suas atividades. No entanto, para que uma cidade seja inteligente, há necessidade de se ter todo um arcabouço de planejamento desse município, do plano diretor, a questão de um plano de metas, a questão dos planos setoriais que vai de educação, saúde, mobilidade. Então, precisamos buscar mecanismos de apoio e incentivo para que os municípios consigam construir essa base para ter cidades inteligentes, para ter mais qualidade de vida para as pessoas que vivem nos municípios. Existe aí até uma fala retórica que as pessoas não vivem no Estado, as pessoas não vivem na União, que o Estado e a União são ficções jurídicas e que as pessoas vivem nos municípios. Essa é uma realidade, o serviço público que as pessoas usam é no município e é o nosso papel, respeitar a característica de cada município, respeitar a característica de cada região. Então, eu deixo aqui essa solicitação de requerimento para que nós possamos ter uma audiência pública para discutir esse tema, que é o que vai definir os nossos municípios nos próximos 50 anos. Qual município que nós queremos? Quais municípios que nós queremos? e Minas Gerais é o estado mais municipalista do Brasil. Nós temos 853 municípios, dos quais mais de 600 têm menos de 10 mil habitantes e muitos deles ainda não têm esse arcabouço de planejamento. Muitos deles ainda não têm talvez a orientação para caminhar nesse sentido. Então, eu deixo esse pedido de requerimento. E aproveitando aqui, senhor presidente, eu quero também fazer um registro que, enquanto prefeito que estive no município de Andradas entre os anos de 2013 e 2020, nós vivemos muitas dificuldades e muitas agruras para conseguir fazer com que obras e com que serviços públicos fossem prestados à população. Nós tivemos, na semana passada, o lançamento pelo BDMG de um edital que vai conceder até um valor de 400 milhões em financiamento para que os municípios possam fazer obras de infraestrutura, adquirir equipamentos, fazer obras de melhorias no seu saneamento. Então, isso é muito importante, porque muitas pessoas poderão dizer assim, mas é financiamento, vai ter que pagar, tem juros. Mas o BDMG tem esse papel. É um financiamento que tem, com certeza, um juros de uma modicidade que permita que o município consiga fazer o seu planejamento a médio prazo, que consiga atender a população e prestar um serviço. Enquanto o prefeito, eu fiz uso das linhas de créditos que tiveram nesse período. Isso foi muito importante para estruturar avenidas, foi importante para garantir equipamento. O município era refém de terceirização, de necessidade de contratar e muitas vezes as micro-regionais e não tinha essa autonomia para fazer manutenção das estradas com os equipamentos, caminhão de lixo, que muitas vezes tinha que ser terceirizado. Embora eu ache que muitas coisas funcionem, mas o município que tem aí uma equipe eficiente, ele também consegue ter o serviço público de boa qualidade. Então, eu deixo registrado aqui que, com certeza, é uma política pública interessante, parabenizo aqui o governo do estado pela iniciativa, o BDMG, e a gente se coloca à disposição para orientar e dar o respaldo também aos municípios que queiram contrair essa linha de crédito. Então, é isso, senhor presidente, esse requerimento aqui e mais essa ponderação sobre a linha de crédito do BDMG. Muito obrigado. Deputado Rodrigo, a gente agradece. Cidade inteligente cuida da água. Cidade inteligente que expulsa o povo e maltrata a água, as águas não são para a vida. Aqui são as palavras do Movimentos Atingidos por Barragens que completa 32 anos também neste mês de março, águas para a vida, não para a morte. Indagos, perdão, sobre os mesmos requerimentos dos deputados, deputado Mauro Tramonte, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais, deputado que subscreve e requer nos termos do artigo 103 a linha terceira. Opa, espera aí. Vou colocar o óculos, fica aí dando trabalho. deputado subscreve nos termos do artigo terceiro a linha C do regimento interno seja formulado o voto de congratulações com o município de Três Marias pela comemoração do seu 60º aniversário. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como estão doa por aprovado. Requerimento de comissão número 549 de 2023 de autoria do deputado Mauro Tramonte, deputado que subscreve e requer nos termos do artigo 103 a linha C do regimento interno seja formulado o voto de congratulações com o município de Bandeira do Sul pela comemoração de seu 60º aniversário. Em discussão, em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como estão doa por aprovado. Bandeira do Sul que nos lembra bem aquele acidente que levou vidas no carnaval, vocês se lembram, no trem elétrico. Esperamos que Bandeira do Sul tenha superado também estes problemas e que tenha aí reparado também aqueles e aquelas vítimas daquele terrível acidente que levou muitas vidas. pela ordem, senhor presidente, só a respeito de Bandeira, é uma cidade da minha região e com certeza foi uma tragédia, ceifaram lá, salvo engano, na época 16 vidas, foi um fato muito trágico, foi um acidente de uma fiação que se rompeu numa comemoração de carnaval no trio elétrico, mas é uma cidade muito acolhedora, sou muito amigo lá do prefeito atual, do ex-prefeito, o vereador Caique, e pode ter certeza que eles conseguiram fazer lá um trabalho de reconstrução, embora as perdas elas são irreparáveis e as famílias com certeza levam a essa dor. Importante lembrança. Requerimento de comissão 550 2023 de autoria do Mauro Tramonte requer também nos termos do artigo 103 seja formulado o voto de congratulações com o município de Igarapé, também pela comemoração do seu 60º aniversário desses municípios coincidem a data da sua criação. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão doam por aprovado. Requerimento de comissão também 551 de 2023 de autoria de Mauro Tramonte requer nos termos do artigo 103 seja formulado o voto de congratulações com o município de Ibirité pela comemoração do seu 60º aniversário. Os deputados que aprovam permaneçam como estão doam por aprovado. também de autoria do deputado Mauro Tramonte requerimento 568 de 2023 nos termos do artigo 103 seja formulado o voto de congratulações com o município de Cordislândia pela comemoração do seu 60º aniversário. Os deputados que aprovam permaneçam como estão doam por aprovado. da deputada Nayara Rocha requerimento de comissão 592 barra 2023 a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 seja encaminhado a companhia de saneamento de Minas Gerais a Copasa pedido de providência para que seja agilizado o processo relativo a execução do projeto de implantação de rede de esgotamento sanitário na rua Antônio Domingos da Costa a partir do número 2232 até o 2550 no bairro Inácia de Carvalho município de São José da Lapa trata-se de uma reivindicação constante dos moradores dessas ruas que vem sofrendo com o mau cheiro causado pela falta de sistema de esgotamento adequado os deputados que aprovam permaneçam como estão doam como aprovado doam como aprovado o requerimento 592 de autoria da deputada Nayara Rocha também o requerimento 593 de 2023 a deputada que subscreve requer seja encaminhado a companhia de saneamento de Minas Gerais a Copasa pedido de providência para que seja agilizado o processo relativo à execução do projeto de implantação da rede de esgoto sanitário na rua Conceição Alves Costa Tapera Francisco Alves Costa Novo Progresso e Antenor da Costa no bairro Inácia de Carvalho municípios todas as ruas no município São José da Lapa Os deputados que aprovam o presente requerimento permaneçam como estão dou como aprovado este requerimento é um requerimento que se soma o que vou ler ao requerimento de nossa autoria também para que seja discutido e debatido nesta casa o plano diretor do município de Belo Horizonte aqui também com a quiescência e com a homologação da nossa deputada Lê Portela já esteve aqui nessa comissão a deputada Bela Gonçalves e aqui com os deputados Rodrigo e Ricardo apontamos então para que o requerimento seja somado ao nosso e encontramos aqui uma data comum a deputada Lê Portela que tem também uma ligação com a Câmara uma ligação maternal a sua mãe vereadora e que irá nos ajudar e portanto pergunto se gostaria de se pronunciar Obrigada presidente é importante que a casa esteja a par dos planos diretores nós sabemos que é uma legislação constitucional é garantia de desenvolvimento para a cidade mas que precisa de ter a participação efetiva da discussão da população para que ele seja validado para que ele seja legitimado e para que ele seja aprovado de uma maneira mais democrática e que seja efetiva para a cidade nosso presidente aqui brincou eu tenho uma ligação com a Câmara Municipal não só pela história que já estive lá também há alguns anos atrás mas também pela atuação da minha mãe vereadora Marilda Portela tenho certeza que aqui aumenta mais a minha responsabilidade tanto com a pauta quanto com com essa comissão e que também será de extrema valia aqui as nossas discussões e fica aqui como disse o presidente ao critério que ele defina a data a hora nós estaremos aqui para cumprir a ordem nós apontamos para esta casa a realização desta audiência pública para o próximo dia 30 do mês de março às 10 horas em salão aqui definido com esta assessoria que tem competência e vai bem receber os vereadores da Câmara de Belo Horizonte assim como a agência metropolitana e todos interessados nesse debate inclusive vossa excelência então aqui a gente aponta o requerimento será no auditório Zé de Alencar o pessoal aqui tem celeridade organização e será uma das melhores audiências públicas com a participação de todas e todos o requerimento de comissão de número 656-2023 que é da deputada Bela Gonçalves a deputada nos termos do artigo 100 requer seja realizada a audiência pública para debater a política de desenvolvimento urbano de Belo Horizonte a partir do plano diretor da cidade os deputados que aprovam permaneçam como estão pelo norte ao presidente aprovado pelo norte ao presidente eu queria aqui aproveitando tanto o requerimento da nova comissão aprovada anteriormente como também esse proposto pela deputada Bela Gonçalves propor que a equipe da consultoria que nos ajudasse a elaborar o texto mas propor também a realização de um debate com o mesmo nível de discussão para discutirmos a questão da região metropolitana do Vale do Aço ali também nós temos um plano diretor que foi construído há mais de 10 anos e que desde o primeiro dia do início do primeiro ano de governo do atual governo não sequer tem discutido qualquer assunto com relação a atualização do plano diretor e do cumprimento de metas que foi determinado ali para com o Vale do Aço assim como eu creio também aqui para com a região metropolitana então o nosso pedido vai ser para que esse debate também seja feito no âmbito das duas regiões metropolitanas do estado deputado Ricardo é pertinente e profundamente importante o tema em epígrafe porque a lei do estatuto da cidade de 2001 ela não só normatizou e apontou caminhos para que o crescimento seja o desenvolvimento econômico cultural das cidades aqui leia-se que não se exclui o campo nós estamos falando de áreas urbanas e também rurais que os planos diretores municipais com cidades acima de 10 mil habitantes tivessem a partir da sua elaboração participativa o apontamento de crescimento o apontamento de áreas de vocação para a moradia de áreas importantes para o desenvolvimento econômico da mobilidade urbana no entanto com aquela primeira campanha muitos municípios fizeram seu plano diretor e os planos complementares os planos de mobilidade plano de habitação enfim e a mesma lei estabelece que os planos diretores sejam revisados e nós estamos em momento que os planos já venceram e pela obrigatoriedade da sua revisão participativa também inclui-se o debate para a saúde da cidade brasileira eu até ouso dizer que assim como é o SUS para o corpo enfermo o plano diretor e o plano diretor e a sua implementação são para uma cidade que está doente as cidades estão enfermas seja pela forma como tratam a água como tratam os seres humanos como se disciplinam o regramento e é por isso que nós somamos a esse seu pedido e por ter também um livro publicado à época sobre os planos diretores urbanos e a sua implicação no direito à cidade gostaria de assinar com vossa excelência este requerimento para que possamos trazer o debate das regiões metropolitanas requerimento de comissão número 667 2023 de autoria do deputado presidente desta comissão cristiano silveira o deputado subscreve e requer nos termos do artigo 100 seja realizada a audiência pública para debater as perspectivas e desafios do municipalismo na inclusão da pessoa com deficiência do neurodesenvolvimento sobretudo no que diz respeito ao papel dos municípios mineiros na garantia da acessibilidade às pessoas com transtorno do espectro autista TEA em razão da celebração do mês de consciência sobre o autismo em abril próximo requer-se ainda que a audiência seja realizada no dia 17 de abril de 2024 às 14 horas os deputados que aprovam o requerimento permaneça como estão damos por aprovado e com indicação de data e horário da audiência pública essa comissão está aqui está requerimento em comissão ainda sem número de autoria do deputado Ricardo Campos requer nos termos do artigo 100 seja realizada a audiência pública para debater as regras e regulamento do poder executivo estadual que restrigem a utilização pelos municípios de recursos de área de saúde em projetos diversos na área de saneamento básico deputados que estão de acordo permaneçam como estão assim sendo damos por aprovado o requerimento do deputado Ricardo Campos aqui nós temos um problema eu queria passar a presidência para ler de toda forma eu vou fazê-lo passo a presidência para a nossa deputada presente a esta comissão obrigada em votação requerimento em discussão requerimento para que nos termos regimentais seja encaminhado o pedido de informação a SEMAD ao IGAM ao FEAM ao IEF e a COPASA sobre as ações que vem sendo desenvolvidas em parceria com municípios em prol da preservação conservação e acesso à água no estado de Minas Gerais em votação os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como estão aprovado o requerimento passo por favor devolvo a presidência ao nobre colega Leleco Pimentel obrigado pela gentileza deputada Lê Portela em requerimento de comissão dos assuntos municipais de regionalização de autoria do deputado Rodrigo Lopes seja realizada audiência pública para debater o arcabouço legal e aperfeiçoá-lo se for o caso relacionado ao conceito das cidades inteligentes e a tecnologias a elas relacionadas os deputados que aprovam o presente requerimento permaneçam como estão dou por aprovado requerimento em comissão também de autoria do deputado Ricardo Campos o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhado à secretaria de estado de saúde SES pedido de providências para que altere o regramento que trata do uso de recursos vinculados à área de saúde pelo município para que viabilize sua utilização em ações relacionadas à saúde mas que não constam expressamente em rol dos regulamentos e resoluções permitindo o uso de recursos do regramento das cotas orçamentárias constitucionais os deputados que estão de acordo assim o permaneçam dou por aprovado passo a presidência para o deputado Rodrigo Lopes para colocar em apreciação o requerimento do deputado Ricardo Campos requerimento de comissão excelentíssimo senhor presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater o plano diretor de desenvolvimento integrado do Vale do Aço bem como os planos diretores dos municípios que integram a região metropolitana do Vale do Aço sala das comissões 22 de março de 2023 assinado pelo deputado Ricardo Campos os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado solicito a sua excelência que permaneça na presidência para que possa proferir a leitura de requerimentos de minha autoria e assim possamos apreciá-lo se possível aprová-los obrigado senhor presidente requerimento de comissão número 565 de 2023 excelentíssimo senhor presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização o deputado que a gente subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 9 combinado com o artigo 233 inciso 12 do regimento interno seja encaminhado ao diretor-geral do departamento de edificações e estradas de rodagem do estado de minas gerais pedido de informações junto ao DR acerca dos investimentos e manutenção dos trechos da rodovia MG 129 entre conselheiro Lafayette ouro preto MG 443 entre distrito Lobo Leite e ouro branco MG 30 entre alça da BR 040 e distrito Lobo Leite sala das comissões 16 de março de 2023 deputado Leleco Pimentel em votação os deputados que tiverem de acordo permaneçam como estão aprovado requerimento em comissão número 674 de 2023 excelentíssimo senhor presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização deputado que a gente subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5 combinado com o artigo 128 do regimento interno seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de transportes comunicação e obras públicas para debater as tarifas e os impactos da concessão de privatização da BR 262 BR 356 sala das comissões 22 de março de 2023 deputado Leleco Pimentel em votação os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão MG 262 então uma correção uma correção aqui MG 262 e não BR 262 em votação os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado necessitando a correção aqui de BR para MG 262 requerimento em comissão 675 2023 excelentíssimo senhor presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização deputado que a gente subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5 combinado com o artigo 128 do regimento interno seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de transporte comunicação obras públicas para debater a situação das seguintes trechos da rodovia MG 129 entre conselheiro Lafayette ouro preto MG 443 entre distrito de lobo leite ouro branco MG 30 entre alça da BR 040 e distrito de lobo leite sala das comissões 22 de março 2023 deputado Leleco Pimentel em votação os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado senhor presidente devolvo a presidência para o senhor conduz a nossa comissão em piloto senhor presidente concedida esse momento de agendas aqui da comissão de assuntos municipais ele é muito oportuno quando nós temos a oportunidade de receber lideranças de diversos segmentos do estado diversas regiões e que tenha liberdade pelo espaço dado pelo nobre presidente nobres colegas aqui de fazer a casa ser uma casa muito democrática de muito debate e de muita transparência eu queria apresentar aqui mais dois requerimentos que foi sugerido aqui pelos nobres vereadores presentes que são decorrentes de algumas ações legislativas que nós estamos tramitando nessa casa primeiro aqui quero solicitar aqui o apoio dessa consultoria que com tanta eficácia e tanta agilidade nos atende aqui apresentar um requerimento junto ao governo do estado através da OCEINFRA através do DR para que possam viabilizar o estudo da viabilidade da estadualização da LMG Parque Serra Geral que é uma estrada um LMG que liga Espinosa a Matias Cardoso passando ali pelo distrito de Itamirim e também por Gado Bravo nosso pedido deputado Eleco se dá uma vez que nós ingressamos com um projeto de lei aqui nessa casa pedindo que o estado viabilize a constituição estadual desses acessos que interligam regiões eu que sou de uma região tão grande que somados o norte de Minas o Jequitião e Mocuri seríamos o quinto maior estado do país seríamos o quinto maior estado do país ainda nos deparamos com estradas que deveriam ser estadualizadas caindo no cunho dos prefeitos caindo no cunho das lideranças regionais o desgaste por essa não efetivação então eu creio que o apoio da comissão de assuntos municipais junta a CINFRA junta ao DR para que seja viabilizado um estudo do impacto financeiro e econômico para uma possível estadualização dessa LMG LMG porque interliga uma região com a outra então tem um caráter muito simbólico para aquela região de Espinosa para a região de Matias Cardoso né Gameleiras Mamonas passando por Itamirim H do Bravo e vai viabilizar com certeza o escoamento da produção daquela região entre o sul da Bahia e o nosso centro-oeste tendo sido esse apoio da consultoria e esse requerimento aqui tendo sido defendido o requerimento em votação o requerimento em epígrafe os deputados que assim estão permaneçam o requerimento for aprovado por último presidente quero aqui também solicitar o nobre colega a nobre deputada Alê Portela e também o nobre deputado Rodrigo um apoio numa causa que é municipalista uma causa que é de interesse de todos e em especial de todos aqueles que querem plantar água né que cuidam da água nesse dia tão importante nós aprovamos nessa semana né a destinação de 10% do recurso recebido pelo FIDRO Fundo Estadual de Bacias Hidrográficas para apoiar os comitês de bacias hidrográficas e aí lá no norte de Minas nós temos vários comitês que nem sequer possui espaço para reuniões que nem sequer possui condições de apresentar projetos para poder estruturar os comitês de bacia hidrográfica e suas bacias então nós estamos solicitando aqui um requerimento né uma sugestão do nosso amigo Marconi Edson vereador de Montalvânia o qual nós agradecemos a presença para que nós tenhamos aqui as informações da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e também do Comitê Gestor Estadual do FIDRO sobre os investimentos que foram realizados por esse fundo nos últimos dois anos uma vez que chega a quase um bilhão de reais os investimentos recebidos pelo FIDRO né e executados nas bacias hidrográficas devidas eu estarei nessa casa deputado Rodrigo assim como vocês brigando o tempo todo lutando para que seja promovida uma equidade na distribuição de recursos eu duvido que pelo menos metade desse recurso tenha sido investido nas regiões que mais precisam normalmente de vereador Gilberto quem mais recebe os recursos são aqueles que mais tem capacidade de ter projeto pronto de ter presença nas atividades e nós que convivemos com as dificuldades de deslocamento de acessibilidade né e de projetos lá no extremo norte nem sequer sabemos onde vai esse recurso então é um pedido que nós fazemos aqui para buscar promover essa equidade perdão presidente toma a parte para leilo aqui o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 com o artigo 233 do regimento interno que seja encaminhado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedir informações sobre a utilização dos recursos do FIDRO no Bienio 2021 e 2022 Tendo sido oportunizada a defesa e esclarecimento do tema e feita a leitura do requerimento coloco para apreciação aqueles que aprovam permaneçam como estão damos por aprovado o requerimento de autoria do deputado Ricardo Campos entendendo que a assessoria nos orienta já tendo um requerimento de mesmo teor aprovado que é o requerimento 552 2023 deixo de receber nos termos do artigo 173 por guardar identidade com o requerimento 3SN 358 isso é 8? 358 2023 já aprovado em comissão em 22 do 3 de 2023 deixo de receber o RQC 552 barra 2023 pela ordem senhor presidente concedida a palavra senhor presidente só uma justificativa e também ao mesmo tempo me colocar à disposição na próxima semana haverá em Brasília a 24ª marcha dos municípios promovido pela Confederação Nacional dos Municípios e a nossa pauta como deputado estadual tem como um dos vieses a questão do municipalismo então eu fico muito honrado de estar aqui nessa comissão então gostaria de informar essa comissão que eu não me farei presente na reunião da próxima semana por motivo de estar em Brasília então necessário para não ficar prejudicados os trabalhos convocar o suplente deixo essa informação aqui registrada e ao mesmo tempo eu me coloco à disposição caso não vá nenhum outro membro da comissão ao evento me coloco à disposição para representar a comissão também nesse evento justamente colocando a nossa comissão a Assembleia Legislativa à disposição do movimento municipalista deputado Rodrigo Lopes nós nos sentiremos bastante representados com a sua presença nessa marcha importante o senhor que também traz experiência tendo sido prefeito do município de Andradas no sul de Minas que tem sido eu vou utilizar do termo urbanizado no sentido do tratamento e da sensibilidade conosco e das pautas que traz eu não tenho dúvida que o presidente Cristiano hoje eu assumo essa presidência ao lado da deputada Lê Portela e de Ricardo Campos nos sentiríamos bastante representados no entanto nós teremos na semana que vem pela ordem presidente concedida a palavra muito obrigada gostaria apenas de formalizar um pedido de requerimento para que o nosso nobre colega Rodrigo Lopes possa estar representando a esta comissão no evento da semana que vem em Brasília na marcha para os prefeitos que com certeza irá nos representar de uma maneira robusta grandiosa que muito nos honra também estar lá para poder discutir essa pauta que é uma pauta nacional e apresenta esse requerimento para que ele seja essa pessoa destacada muito obrigada em tempo agradeço a deputada Lê Portela pela gentileza de nos lembrar deste requerimento importante em votos aliás os deputados que assim o aprovam permaneçam como estão damos por aprovado que a representação do deputado Rodrigo Lopes que o fará em nome desta comissão está aprovado por requerimento da comissão de assuntos municipais e regionalização e como havia anunciado esta comissão apontou para a realização da audiência pública sobre o novo Minha Casa Minha Vida e eu sei que é assunto importante para todos e todas para o PNHR que é o rural que agora tem três faixas para o urbano com novidades não é deputado Ricardo o programa Minha Casa Minha Vida anunciado pelo presidente Lula que terá dois milhões de moradia como meta inicial vai ter também o aluguel social aquisição de materiais para provisão habitacional seja para o acabamento para casas inacabadas para a melhoria das condições de habitabilidade eu que fui conselheiro das cidades durante 13 anos ajudei a presidenta Dilma a criar o Minha Casa Minha Vida é muita arrogância de minha parte mas eu tenho certeza que os movimentos populares constituíram grande frente e defendem o Minha Casa Minha Vida e entidades mas que nós entramos também nessa casa com um projeto de lei para que as entidades possam fazê-lo por autogestão então convocamos para a próxima semana no dia 29 audiência pública que está prevista para acontecer às 16 horas a deputada Bela informou que haverá também uma audiência do Rodoanel eu peço desculpas mas as entidades e lideranças que pediram para a realização desta audiência já estão com o planejamento de ser nesse horário e nós vamos ter nesse mesmo horário o lançamento da frente do Rodoanel que não vai oportunizar então que estejamos nas duas nos dois eventos então fica convocada esta comissão com a presença também da deputada Lê deputado Rodrigo Lopes deputado Cristiano Silveira Rodrigo Lopes não estará já está justificado deputado Ricardo Campos e todos que mais puderem nesta audiência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares prefeitos convidados servidores públicos militantes entusiastas as mulheres agradecendo o trabalho da assessoria e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra os trabalhos e convoca todos para continuarem na luta obrigado Obrigado.